Boa, vamos, vem comigo, amanhã é o novo dia Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Eu tenho o time mais forte do Dragon Ball Legend, segundo o site da Game Press, Regeneration Nós vamos jogar com essa versão do time que vocês estão vendo na tela E eu gostei dos bônus de zeability que a equipe ganha devido aos personagens estrelados que eu tenho O time recebe 15% de Life, 35% de Strike Defense, 23% de Striker Attack Strike Defense, 28% de Striker Attack, 33% de Striker Attack, 26% de Strike Blast Defense Nós vamos jogar contra a Lineage of Thieves, ele tem dois personagens roxos extremamente fortes, cara E o Full Power também É interessante a gente levar o Janembo Cell Agora eu tô na dúvida se eu levo o Buu ou não Ah, eu vou levar o Buu, vai Beleza, ele não trouxe o Frieza vermelho, né Eu vou fazer especial nesse, especial, vou fazer esse Frieza Olha o dano Uou É isso aí Ih, rapaz, não esquivou Mas é isso aí, Janembo Andou bem Não, Frieza, o seu dano não foi tão alto quanto o Mil Nossa, olha o dano de Strike do céu também Eu acho que é pelo Downgrade que o Buu causou, né Vou fazer isso aqui Faz um especial move? Tá bom Pode ser Strike Só não faz o Rise Beleza, eu já vou usar aqui a nossa minha ability Porque o Life do Janembo já tá baixo Só pra garantir Pronto Vamos lá Boa, 998 Legal Vai ser um bom dano de Strike Eu vou derrubar ele só porque é o que faz LF Isso se eu acertar o Rising, né Só pra não ter risco dele querer fazer Legendary Finish na gente Quando eu joguei com ele O Frieza na primeira forma Era o que eu mais sentia nas partidas Todo mundo derrubava ele no Rising Porque assim Ele até que é forte Mas ele depende do time, né Ele sabe que eu tenho especial skill, né Beleza Se ele mudar pro Full Power Mudou, cara A gente vai derrubar ele aqui agora É só usar a Black Ah, eu fiquei sem Ki Não Que vacilo Eu esqueci de olhar o Ki, cara Cell, salve ele Valeu Tá bom Eu vou deixar fazer o Rising no Buu, cara Eu já usei a Man E cara Não tem problema Mas Ele já pode ser derrotado na partida Sem nenhum problema Ele já fez a Ult com o Dourado, né Vai ser bem difícil aqui pra ele agora Não conseguir contra-atacar a gente Só se ele farmar um outro Rising Extremamente rápido Vou fazer isso aqui, ó Uou Sabia que ele não tinha esquiva Tá lá Especial Move no Freeza Adeus, Freeza Opa Jogou bem Reduzi o Ki Tá me contra-atacando Ele resiste, senhoras e senhores Ele não quer dar por vencido na partida Mas não tem mais jeito Ele deu perfeito Bom, pessoal Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Muito obrigado pelo acesso Até os próximos vídeos E salve E aí E aí